Olhos vermelhos, irritação ocular, lacrimejamento ou pulso. Isto pode ser sinal de conjuntivite, uma inflamação da membrana que recobre a parte branca do olho. A conjuntivite pode ser bacteriana, viral ou alérgica, cada uma com sua causa e tratamento diferentes. Por isso, é importante consultar um oftalmologista. Só ele vai saber cuidar da sua conjuntivite. Nas conjuntivites bacterianas, o quadro inclui uma secreção geralmente amarela como pulso. Colírios à base de antibióticos podem ser indicados pelo médico. Como numa gripe, para a conjuntivite viral não há tratamento específico. Compressas de água natural ou mineral fria podem ajudar a desinflamar e desinchar os olhos. E o oftalmologista poderá indicar colírios para auxiliar na resolução do problema. Ao contrário dos outros tipos de conjuntivite, a alérgica não é contagiosa e o principal sintoma é a coceira. O oftalmologista pode tratar o problema com colírios antialérgicos. Qualquer que seja o tipo da sua conjuntivite, ela requer atenção médica. E, nos casos das conjuntivites bacterianas e virais, evite que outras pessoas sejam infectadas. Desinfete superfícies, como maçanetas e balcões, com solução de água sanitária diluída. Não nade. Evite tocar no rosto. Lave as mãos com frequência. Não compartilhe toalhas ou roupas. Não reutilize lenços. Prefira os de papel. E evite apertos de mão. E evite apertos de mão. E evite apertos de mão. Obrigado.